Muito bom dia, boa tarde pra você que está aqui comigo. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Hoje será a arrumação do meu armário aqui na minha cozinha. Falta colocar umas coisinhas aqui. Eu fiz compras e aí eu vou colocar aqui. Então, vai deixando o like, tá bom? Compartilhando. Eu peço que vocês também te colocaram em outro lugar. Lá muito escuro. Prontinho. Que vocês continuem se inscrevendo aqui no canal. E que ativem o sininho, gente. Porque senão vocês não vão estar por dentro de tudo que é melhor aqui no canal. Tá bom? Não esquece. Coloca o dedinho no like. Se inscreve. Eu ainda estou sem horário pra poder colocar vídeos aqui. Mas eu sempre estou postando diariamente. É por isso que eu sempre peço. Ativa o sino. Porque vocês vão receber os conteúdos logo de imediato. Tá ok? Eu vou mostrar algumas coisas que eu comprei. As compras, né? Do mês. Já está finalizando o mês. Hoje são 20. Nossa. Ainda é mês. Então. Vou mostrar pra vocês se quiser. Vamos lá. Vou mostrar tudinho pra vocês. Bom. Não esqueçam de ativar o sininho, gente. Então. Já sabem. Muitas compras ali pra arrumar. Gente. Não sei nem por onde começo. Enfim, né? Faz parte. A gente tem que cuidar. Sou uma dona de casa. E eu sei que isso faz parte, né? Da minha rotina. Aí eu vou pegar ali alguns produtinhos. Eu já vou remover. Pegar as sacóis. Fazer, né? A higienização. Deixar tudo muito higienizado. Porque. A luta não para, tá? Tá tudo ali, ó. Ontem eu fui. Ontem eu fui à noite. É. Fui à noite. E não é fácil, tá? Cuidar da casa. Cuidar dos canais. Vim aqui. Ser. Uma mulher. Né? É muito difícil. Criar conteúdos. Também. E ainda cuidar de mim. Cuidar do cabelo. Cuidar das coisas. Hoje eu vim com essa tiara. Pra ficar mais. Mais bonitinha. Aqui pra vocês. Acho que vocês não estão querendo ficar aqui. Se inscreve, gente. Se inscreve. Por causa dessa aparência, gente. A minha noite. É a minha noite. Tá? Tá? Tô com um probleminha aqui, ó. Na garganta. Aí aqui eu fico assim. Tá? Me acompanha. Nos outros canais. Não esquece. Não esquece. Eu tô mostrando também minha rotina. As meninas que gostam de me acompanhar. Minha rotina de emagrecimento. Esse biscoitinho ali. Eu comprei. Porque eu tô comendo ele com... Requeijão e chá. Muito chá. Tá bom? Então... Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Muitas coisas. Mas em conta. Tô vendo muitos produtos. Eu vou ter que... Arrumar. Muita coisa que já foi aberta. Muita coisa pra ser higienizado. Eu comprei. Esse chinelo também aqui. Pra mim. Depois eu vou experimentar. Fazer uma composição nele. Tá? Com pedraria. Tá vendo aqui. Pro verão. Né? Minha cidade é muito quente. Muito calor. Na minha cidade. Então... Vai ter que pegar pedraria. Eu falei errado. Pedraria. Ó. Tá bom? Eu dei pedraria aqui. Tudo... Arrumadinho. Se vocês estiverem gostando dos nossos vídeos. Não esqueçam de deixar o like. E ative o sininho. Certo? Compartilha. Sai mandando pra todo mundo. Compartilha. 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 Tá ok? Tchau. Até o nosso outro vídeo. Tchau, 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 tchau. A Bela. Eu amo vocês. Tá? Aqui tá lindo meu cabelo. Ó. Tô bem linda, né? Bem linda. Sedoso. Tá bem linda. Umas pontas assim, ó. Dando voltinhas. Eu vou escovar a boiinha. Mas depois eu escovo. Aí é pra outro vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo, deixa aqui nos comentários. Tá bom? Comenta com mais tarde carinho. Tá? Esse é o nosso objetivo. Carinho. 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 Sempre. Estou lindo, mas o meu amor fica aí com vocês. Tá? Carinho. Carinho. Carinho.